O que provavelmente começa em fevereiro também é Cursos Guga Guia. O que acontece, meus queridos? Me aposentei. Já anunciei a vocês desde o ano passado que estou com a minha atividade de guia de mototurismo encerrada. Eu tenho Santiago do Chile, Bolívia e Peru, Machu Picchu, para guiar. E eu não tenho mais no site do Diário de Motocicleta novas datas. As perguntas continuam vindo quando é que abre novas vagas. Não haverão novas turmas. Encerramos definitivamente as nossas atividades como guias de mototurismo. Foram oito anos abençoados, um pouquinho mais de oito anos abençoados. Conhecemos muita gente boa, aprendemos demais, rodamos muito. Estamos com 500 mil quilômetros em poucos anos, mas toma muito o nosso tempo. E a gente precisa de tempo para realizar os nossos sonhos. Então, eu estive pensando aqui com a Helda e não é justo eu pegar tudo isso que eu aprendi como guia ao longo desses anos e guardar na minha gaveta. Não compartilhar mais. Morreu. Acabou. Não vou fazer isso. O que a gente vai criar? Os cursos Guga Guia. Então, inicialmente, a gente vai pegar os nossos roteiros de tours. Então, Machu Picchu, Atacama, Santiago do Chile, Serras Catarinenses, Rio Grande do Sul, Rota da Cerveja, Minas Gerais, Cidades Históricas. O que mais? Bem, Bolívia, Routes. Machu Picchu, eu já falei. Putz, são doze roteiros. É muito roteiro. É muito roteiro. A gente vai pegar todo esse nosso know-how, todo esse nosso conhecimento e eu vou gravar módulos e por isso que eu estou chamando ele de curso. O formato dele vai ser de curso. Eu vou distribuir isso em módulos. Cada roteiro vai ter uma quantidade X de módulos. Um Serra do Rio do Raço nem se compara a um planejamento para Machu Picchu. Então, dois pesos, duas medidas. Vamos montar e estruturar esses cursos, esses módulos. O amigo que ia adquirir este módulo, mais uma vez, a política da escassez. Quando eu tiver 20 amigos, 25 amigos no máximo, inscritos ou adquirido este curso, eu vou marcar uma live para a gente matar todas as dúvidas deste grupo. Surgiu mais amigos adquirindo o curso? Quando montar mais 20, mais 25 amigos que adquiriram, sei lá, no intervalo de um mês, aí a gente vai ver a periodicidade. Eu pretendo fazer uma live por mês para estes grupos, ou pelo menos para cada 20 amigos que adquirirem os nossos roteiros. Vai toda a questão de clima, de tempo, qual a melhor época para ir, questões sobre polícia, questões sobre estrada, documentações, dicas de hotel. Eu vou passar para vocês o telefone do gerente que me atende. Não garanto desconto para todos eles, mas pelo menos um ótimo atendimento, ou do outro lado da linha, você vai ver alguém dar um sorriso quando você falar Sou amigo de Guga Dias de Brasília, entendeu? Isso pelo menos você vai ser muito bem atendido. Restaurantes que a gente frequenta, as agências de turismo que eu contrato, enfim, detalhes de turismo, tudo, tudo. Mais a minha planilha e a gente encerra este curso com um laivão, só nós 20, para debulhar todas as dúvidas desses 20. Legal? Quero começar, quero começar com o Shuaia. O Shuaia está no nosso radar, nós já fizemos alguns anos, mas por estar no nosso radar está novamente em estudo. A gente já está estudando Shuaia já há algum tempo, então a gente está se atualizando do que a gente já fez. E eu fico muito confortável de falar de algo que eu já fiz, mesmo que seja só o Shuaia que eu fiz uma vez. Bolívia, perdi as contas, mas eu me sinto confortável pelo menos quando eu faço uma única vez. Então a gente vai trazer esses tipos de conteúdo para vocês, tá? Além desses roteiros que nós, ao longo desses 8 anos, guiamos os grupos, nós vamos fazer posteriormente cursos do tipo foto, filmagem e drone. Quem me apoiou em HDs perdidas, bateu um papo comigo, acho que de quase 4 horas, sobre GoPro, sobre filmagem, sobre câmera, sobre drone, sobre edição e tudo mais. Não dá para fazer um vídeo para falar sobre isso, até porque esses amigos me mandaram tantas dúvidas que eu não tinha nem pensado que tais dúvidas existiam. E aí abriu um leque, meu amigo, na cabeça de outras coisas que eu tenho para explicar, para fundamentar. Então, não é um assunto de roteiro de moto? Não, não é. Mas vai ser focado na sua viagem de moto, tá? Quando esses temas acabarem, e eu não tenho previsão para isso, porque vai ser bem trabalhado, tá? E vai ser distribuído e eu vou vir aqui no canal avisar vocês. Quando isso acabar, o próximo passo é criar este Guga Guia dos nossos roteiros de viagens exclusivos. O meu e o da Helda, as nossas expedições. Então, Vulcões Andinos, Caminho do Peabiru, Êxodo de moto, Rodando as Cidades da Copa, BRs Perdidas, são os próximos roteiros que a gente também vai expor, disponibilizar nesse modelo de curso, tá? Melhor época para ir, os hotéis, as estradas, a polícia, a documentação, a questão climática, dica de passeio, tudo, 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 daqueles caminhos que nós fizemos. Vai servir desde aquele amigo apaixonado que gostaria de fazer os caminhos que eu e a Helda fizemos, ou aquele amigo apaixonado que sonha ir para um Santiago do Chile, que sonha ir para uma Colômbia, que sonha em subir vulcões, que sonha em navegar o Rio Amazonas, enfim. Muita coisa bacana que a gente fez e a gente, a partir de agora, começa a abrir para vocês. Haverá um custo disso, não existe almoço grátis. Como eu disse a vocês, estamos nos aposentando como guias, mas a gente continua precisando fazer o supermercado, tá? Mas, certamente, vai ser muito mais em conta do que você me contratar como guia para te levar nesse lugar. O Senão, o Senão entra aqui na falta da consultoria privativa. Por exemplo, esse mês agora de fevereiro, eu tinha três roteiros para entregar de consultoria. Eu consegui entregar dois, tá? A sorte que, por conta de uma situação pandêmica, o meu amigo, eu não vou nem falar o nome que ele pode estar aqui na live, não se manifeste, ele não vai viajar agora, então, meio que passou um pano para não bugar. Em janeiro você me entrega esse roteiro. Mas veja, eu consigo, de consultoria, atender duas, três consultorias por mês. Por ano, eu consigo, no máximo, dez, na verdade, oito, porque a gente tem essa rotina de viajar. E por que eu não consigo entregar um trabalho tão rápido ou em maior quantidade? Porque é exclusivo. Porque o amigo que contrata a minha consultoria, ele já chega falando, Guga, eu não gosto de história, mas eu gosto da natureza. Guga, eu gosto de história e de natureza, mas eu gosto de, sei lá, culinária. Então, eu monto um roteiro, não somente de destino, mas na luva. Guga, eu nunca viajei de moto, Guga, é a minha primeira viagem com a minha esposa. Então, eu já tenho a minha preocupação de não fazer um roteiro com pernada de oitocentos quilômetros, para que eu vou desmorzar os dois lá no meio do chaco, entende? Então, é uma coisa muito trabalhosa, que eu me dedico com muito afinco, mas eu não consigo atender mais do que duas, três pessoas por mês. Eu fazendo este curso, eu consigo, pelo menos, sei lá, se eu consigo fazer uma aula por mês, para tirar dúvidas, significa que eu consegui atender 20 pessoas. Só que, putz, a Guga, eu moro em Fortaleza, teu roteiro começa em São Paulo. Você já tem estrutura para montar esse roteiro? Para vir e encontrar o meu e para sair do meu e voltar para a sua casa? Aqui no canal, já tem o workshop de planejamento de moto. Quem não assistiu, vai lá. São seis módulos, são, na verdade, quase dez filmes, porque tem módulo que tem parte 1, parte 2, onde eu ensino todo o beabá de planejamento. Então, pega aquilo lá e monta a tripa que falta para encontrar com o gerente do meu hotel, com a agência que me atende a todos esses anos, que vai te buscar na porta do hotel. Nada de perder fígado, show de bola. Conhecimento com qualidade, tá? Então, cursos do Guga Guia, começa agora em fevereiro. Eu pretendo começar com o Ushuaia, tá? Mas, por exemplo, Serra do Rio do Rastro, já está mais adiantado, mas Serra do Rio do Rastro agora não é uma boa época para ir. Fica a hashtag a dica, tá? Janeiro e Fevereiro chove muito. Eu não quero soltar a pilha dos amigos com todo o meu roteiro de serras e rastros. E passar chuva e nervoso no sul do Brasil, tá bom? Mas, aguardem, porque a gente vai lançar esses cursos ao longo do ano, tá bom? Eu não quero soltar a pilha dos amigos com todo o meu roteiro de serras e rastros. Eu não quero soltar a pilha dos amigos com todo o meu roteiro de serras e rastros. Eu não quero soltar a pilha dos amigos com todo o meu roteiro de serras e rastros.